Oi, gente! E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? E nosso vídeo de hoje, gente, lembrando que o Jó está dormindo, vai pensar, Vânia, cadê Jó? Hoje já é outro dia. Estou com a mesma roupa aqui do vídeo anterior, quem estava comendo limão, estindo bucho, jogando duro. E hoje já é outro dia. E, como você já viu no título do vídeo, né? Que eu comprei minha iFry. É assim que fala, gente? iFry! Então, a gente hoje em dia vai ficar livre de óleo, né, gente? Quer dizer, pode botar óleo um pinguinho só, quando for fazer um temperinho, para encher uma comidinha, né? Só bem pouquinho. E vai ser mais agora frita, frita ou assada, gente, na iFry. Gente, era um sonho que eu tinha de comprar o iFry, mas graças a Deus deu tudo certo. E essa iFry que eu comprei foi do dinheiro daqui, do canal, através de vocês. Me ajudaram bastante mesmo. E eu comprei, né, minha iFry. Só que eu já tinha comprado, comprei na internet, gente. E hoje que chegou! Só que eu não vou dizer o lugar onde eu comprei, porque eu tive um pouco de constrangimento e eu não gostei. Mas, enfim, que chegou, né? Que deu tudo certo, que... Mas, chegou e foi com o dinheiro aqui do canal. Vânia Baiana, né? Uma conquista aqui, né? Mostrando para você uma coisa que eu comprei aqui. Do canal, do dinheiro aí do YouTube. Do canal Vânia Baiana. Então, eu vou mostrar para vocês. Minha fritadeira, a iFry. Já está dormindo quando ele acordar. Ele vai ver, mas ele sabe que eu já tinha tirado muito tempo logo quando eu peguei o outro dia do canal aí. Logo quando eu peguei aqui o dinheiro do canal. Aí eu fiz logo o pedido dessa iFry, viu? Então, obrigado a vocês todos que se inscrevem no canal, que compartilham os vídeos, que indicam o meu canal. Obrigado a vocês aí, que comentam aí o canal Vânia Baiana, que se inscreve. E vocês que estão chegando aí, gente, se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos, que vai ajudar muito bastante. E não deixe de assistir as propagandas. As propagandas. Vixe que quase não sai. Que passa aí, gente, no vídeo. Assiste que vai ajudar a gente bastante para conquistar mais coisas aí através de vocês. Com muito orgulho. Também com meus esforços aqui, com meus vídeos aqui nesse canal Vânia Baiana. E estou muito feliz. Então, vamos lá, gente, ver a nossa iFry. Eu gostei da cor porque... Eu estou falando o porquê, né? Eu abri aqui para ver se é iFry mesmo, se veio coisa diferente, porque é um procedimento que eu tive aí, que foi um trabalhão, mas, enfim, chegou. Gostei porque ela é da cor do liquidificador, da cor da minha batedeira, né? É, batedeira... Ai, meu Deus, esqueci o nome aqui. A batedeira que eu tenho aí. E o liquidificador. Deixa eu ver mais o que é que tem, deixa eu ver... É isso mesmo, né? E eu gostei. E da cor de uma peça que tem ali que é preta. Vixe, já falei a cor, ó. E o fogão também. Ali, como vocês estão vendo. E eu amei minha iFry. Então, vamos lá. Vou baixar o celular e vou mostrar para vocês, certo? Gente, eu levantei quase na estante. Olha, eu vou fazer almoço, estou com medo. Com certeza, eu vou assar. Depois vocês vão ver aí. Eu não sei, gente. Então, eu ainda boli nela, eu vou pesquisar como é que bolo direitinho, né? Como é que tempera, sei lá. E temperar é que fala assim, tá... Depois não dá prejuízo. Nunca usei um iFry. E eu vou pesquisar como é que usa aí. Então, gente. Vou comprar uma calabresa para a gente logo comer aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa calabresa aqui. Assadinha na iFry. Ai, fry! Gente, desculpa aí, viu? Porque eu estou tão feliz, graças a Deus. Mas obrigado a todos vocês, viu, gente, que assistem os vídeos. E deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Vou baixar aqui o celular e vou mostrar para vocês minha iFry. Obrigado, meu Deus. Mas eu conquisto, tá? Mas Deus é poderoso, né, gente? Tem que ter fé em Deus. Tudo tempo. Tendo fé em Deus, você consegue as coisas aos poucos. Mas vai à luta também, viu? Porque nada cai do céu. Mas você tendo fé em Deus, Deus vai abrir seus caminhos para que você prossegue a seu destino. Certo? Então, eu vou baixar aqui. Vou mostrar para vocês minha iFry. Então, gente, olha. Olha, ó. Estou muito feliz, feliz, feliz. Obrigado, Senhor. Gente, Jorge está dormindo. Se der, eu vou mostrar para vocês. Ele é ali, viu? Se der. Me lembre. No final do vídeo. Vânia, cadê já que você não mostrou? Lembre aí para não esquecer. Gente, o dia de hoje está maravilhoso. Graças a Deus. Então, vamos lá, ó. Aqui. Ó. Ó. Ei. Ai, gente. A gente agora vai ficar livre de óleo, né? Que jeito. Né? A gente não vai ficar tão livre de óleo aí. Coloquei aqui assim. Vocês estão vendo. É da cor da minha batedeira. É da cor do liquidificador. Ó. Uh. Deixa eu tirar nada aqui. Ai. Ó, gente. Toma uma olhada aqui. Repare não. Toma uma olhada aqui. Um negócio ali. Ó. Vou botar para aqui. Aqui tem um. Acho que é o manual dela, né? Como é que vai usar. Tem o zopozinho. Gente, eu comprei. Na internet, né? Mas eu não vou dizer o lugar onde eu comprei. Vou botar ele para você na estante. Obrigada, senhor. Obrigada, meu Deus, por tudo. Só que eu queria agradecer a Deus, hein, gente? Deus é maravilhoso. E vocês também, né? Ai. Primeira comprinha que eu estou mostrando aqui no canal, né? Da Ifray. Quer dizer, já comprei também um carro de mão. Como eu já falei para vocês. Não mostrei o carro de mão. Mas está ali fora. E o carro de mão é preto também, inclusive, né? Então, e comprei minha batedeira. Ô. Minha batedeira, ó, gente. E comprei minha Ifray. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. E... Isso aí. Abre aqui. Hum. Tchã, 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 gente. Nossa, obrigado, senhor. Gente, é grande, viu? Acho que ela é de três litros e pouco. Não é pequenininha, não. Aí. Ela é de 220, né? Porque onde eu moro aqui, a rede é 220. Ó. Que maravilha. Ai, gente. Bom conseguimento, viu? Isso aqui. Ai, ai. Beleza? Vou pegar. Ó. Eu não sei se... Acho que é aqui que perto. Eu vejo as peixões daqui. Espera aí. Esse saco aqui está enrolado. Vamos conseguir. Aqui. Aqui. Deixa eu ver o tamanho... O comprimento, né? Do cabo... De energia. Ah, até que não é pequeno. Dá pra botar ali assim. Aí. Acho que tem um metro, né, gente? É um metro, acho. É um metro isso aqui, ó. Um metro. Cabo. E vamos ver. Hum, gente. Ó. Gostei. Deixa eu ver aqui. E atenção. Nunca cobrir a saída de ar. Aí não pode, né? Cobrir aqui. A saída de ar. Esse aqui, ó. Tá vendo? Que sempre a gente tem que dar a instrução direitinho. Antes de usar qualquer eletro doméstico, né? Aí. Principalmente de energia. Ela não tem nenhum prejuízo. Só pra abrir aqui. Vixe. Vamos ver o que é que vem aqui dentro. Olha. Até que eu consegui abrir. Tchan, tchan, tchan. Uh, gente. Ela é grande, ó. Gente, ela é bem grande. Não é pequenininha não, viu? Hum. Deixa eu ver se eu fecho de novo pra ainda, viu? É a mesma coisa aí. Como é que faz aqui, né? Assim. Acho que aqui não. Travou? Não, gente. Por que abre? Ah, acho que quando liga aqui, ela trava, né? Olha lá. Pronto. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Ela faz assim, ó. Tá vendo? Não tem direito. Depois eu vou pesquisar. Antes de eu usar ela, eu vou pesquisar bastante aqui na internet. Deixa eu dar um pausa aqui pra mim que eu já... Ai, gente. Eu pensei que era aqui. Deixa eu passar de novo aqui, ó. Eu quero ver se vocês não vão deixar muito comentário aí nesse vídeo, né, gente? Bastante like, né? Porque foi através daqui desse canal, Vônia Baiana, que eu comprei essa E-Fry, certo? Ah, assim que fala E-Fry? Acho que é, né? Ai, gente. Por dentro ela é assim, ó. Espero que eu faça muitas receitinhas aqui e traga aqui pro canal, Vônia Baiana também, né? Tanto pra aqui como pro outro também. Ó. Então, preferência desse canal aqui foi que me ajudou a comprar essa E-Fry do dinheiro, né? Pagamento do YouTube. Só tenho que agradecer a vocês aqui desse canal, Vônia Baiana, certo? Então, gente, ó. Oi. Ah, gente. Percebendo como é que tira isso aqui, hein? Ah! Pronto! Ai! Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Eu nunca ia saber. Tá indo? Ia... Se eu puxasse aqui, ia quebrar, ó. Gente do céu! Vou espelhar um pouquinho aqui que eu não tô acessando o rosto direito, não. Pera aí. Isso, muito bem, ó. Aí aperta aqui, ó. Essa travinha. Ó. Tá vendo? Ela sobe. Aê, Vânia. É isso aí. Tá vendo? Ó. Como vocês estão vendo, vem assim. Então, gente, quando aperta essa travinha aqui, ó. Tá vendo? Ela tem esse coisinha aqui. Aí quando aperta aqui, ó. Ela entra pra dentro e solta, né? A panela daqui da travinha. Então, é assim como vocês estão vendo. Ai, gente, eu vou comer muitas coisinhas aqui assadas aqui, né? Asa de frango, calabresa, batatinha, é... Aqueles bolinhos de carne. Sem precisar comer fritura, até mesmo mortabela. Carne, né? Aqui, peito de frango. O que eu puder comer aqui assado, eu vou comer mais meu filhão, graças a Deus, né? Então, ó. Ai, gente, espero que vocês gostem, viu? Então, deixa aí nos comentários o que você achou aí, minha... É... Mostrando pra você a primeira compra do dinheiro do YouTube aqui do canal Vânia Baiana. Que é assim. Tá vendo? Vem ver com isso aqui dentro. Papel. E eu amei. Ó. Ó. Vou colocar aqui dentro de novo. Aí, eu vou ver como é que eu uso ela primeiro, antes de eu fazer a primeira, que é o nome? Primeira assamento aqui dentro, né? Assamento é essa. Aí, ó. Eu amei. Isso é da cor da minha batedeira. Isso aqui, como é que eu mostro a minha batedeira pra vocês. É a mesma marca... Cadê? Gente, é a mesma marca da minha batedeira aí. É. Aqui, ó. Vou pegar a minha batedeira, o liquidificador, você já sabe que é feito, né? Vou pegar a minha batedeira e vou mostrar pra vocês. Minha batedeira de bolo, né? Aqui, gente, minha batedeira de bolo. Aí, tá vendo? E ela é filco também, ó. Então, eu gostei, porque era toda a batedeira, do liquidificador, nosso liquidificador. Aqui, gente, o liquidificador. Tá vendo? Aqui, ó, da mesma cor. Ainda tá até com plástico aqui, ó. Tenho muito cuidado com minhas coisas. Eu gosto de ter cuidado bastante, viu? Só que esse não é da mesma marca, né? Aí, como vocês estão vendo, esse copo é outro. Porque o copo desse daqui ficou ruim, estragou. Eu tirei também. É. Esse copo aqui, comprei até dois de vez. Pensei que não ia pra sair. Tá? Ótimo. Então, gente, é isso. Deixa eu botar isso aqui no lugar, esses dois aqui. Então, gente, já aguardei ali, como vocês viram, né? Como vocês viram com o tamanho aqui em cima. E... Espero que vocês gostem, né? Deixem os comentários, o que vocês acharam. Já vou enviar esse vídeo pra vocês, né? Aí... Gente, o álcool é bom, né? Pra cheirar aí. Então, eu amei. Espero que vocês assistam a receitinha fazendo, né? Quando der pra fazer receitinha. Porque, gente, aqui no canal, esse canal aqui, as pessoas gostam mais de ver a gente comendo do que receita. Porque já tem receita no canal, eu não vejo visualizações. E eu tô achando que a visualização tá um pouco baixa, mas é isso mesmo, né? Um pouquinho, um pouquinho, a gente chega lá. Só mesmo de receita, que eu já botei umas receitinhas aí e visualizações bem pouquíssimas. Aí eu comendo, mas no aqui, tem mais visualizações do que a receitinha. Mas, enfim. Se der pra fazer aqui, eu venho pra vocês. Então, aqui, vou colocar aqui no lugar e assim mesmo, né? Ui, clássico aí. Prontinho. Agora, depois, eu vou pesquisar direitinho como é que... Liga isso aqui, como é que assa a temperatura. Obrigada, meu Deus, por tudo. E eu vou mostrar, já dormindo, certo? Vamos lá. Fechou, já tá dormindo ali, gente. Eu tiro o mosquiteiro cedo, ele tá cobertinho ali. Aqui não tá assim, nem calor, nem frio, né? Tá mais ou menos, mas eu gosto de tirar o mosquiteiro pra ventilar mais. Assim, quatro, não é calma que ele dá. Então, vamos lá, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui, vou lá mostrar ele. Vocês viram, gente, nosso bebê dormindo? Ai, que lindo, mamãe. De vez em quando eu vou lá dar um beijinho, um chelinho nele. Muito bem, eu amo demais, meu filho. Gente, eu vou mostrar minhas comprinhas que eu fiz ontem, ó. Essas daqui já tinha, que foi daquela outra vez que eu mostrei, que tem uns dois meses. Aqui é Nescau. Você tá vendo aí? Nescau que eu, quando abro, aí eu não boto na vasilha, eu deixo assim, eu boto o prego. Ou prego a gente, o pregador. Então, aqui é feijão, ainda que foi do outro, ainda também. Esse daqui foi do outro, que eu botei pro lado de cima, pra, como é o nome? Não ficar por baixo, né? Pra não ficar velho. Esse daqui foi o que eu comprei agora, como eu falei pra você, eu vou beber pouquinho. Comprei também esse biscoito, né? Esse arroz. Porque, Vânia, tem muito arroz. Gente, Jó não come farinha, como vocês sabem aí. Esses arroes são mais pra Jó, assim, de vez em quando que eu boto um pouquinho no meu prato. Mas, Jó só come arroz, Jó não come farinha difícil, certo? Esse daqui foi o que eu comprei, esse biscoito. Aqui, esse negócio aqui, meu nome disso? Molho, só e u, sei lá. E nunca, eu nunca experimentei, vai ser a primeira vez, né? Tá aqui, esse biscoito de Jó, comprei aqui. Aquele já acabou, comprei. Esse daqui também, quando eu fui fazer, comprei onde? Gente, esse açúcar ainda foi daquela cesta ainda, que eu não uso açúcar. O outro eu consegui ainda vender, né? E ainda ficou esse aqui, ó. Ainda tá aqui. Acho que tem o quê? Um, dois, três, quatro quilos de açúcar aqui. E, às vezes, eu deixo aí, se eu for fazer, no caso, um bolo, um negócio que é difícil até eu fazer bolo colocando açúcar, porque, às vezes, eu compro aquele bolo pronto. Eu comprei essas garrafinhas de leite de coco, que vocês estão vendo. Aqui, comprei dois óleos. Não sei nem como eu falei ontem, não sei nem pra que eu comprei o óleo. Porque eu também não falei pra você que ia chegar a e-fry, né? Esse óleo aí, esses dois óleos, que você vai durar bastante aí, porque eu vou dar de comer as coisas assadas na e-fry. E milho verde. Esse milho aí, ó. Esse potinho de milho, eu comprei. Aqui o macarrão, que eu gosto também muito de macarrão. Aqui, comprei três pacotes de macarrão. E esse pacote aqui. E dois quilos de feijão. Deixa eu ver. Essas coisas daqui. Aqui, como vocês estão vendo, o vitamílio. Esse daqui foi o resto do cuscuz que sobrou. Aqui o decorante. Ali tem o restinho de sopa, que era pra ter feito. Não fiz ainda, porque as sopas às vezes faz. Aqui é o mucuzá, gente. Que eu tô fazendo. Tem gente que come mucuzá aí, gente. Doce. Mas, ô, doce o quê? Salgado. Nunca comi mucuzá salgado. Deixa aí pra vocês. Com mucuzá salgado aí. Aqui é o suquinho. Aqui tem esses miojos que eu comprei. Broa. Tá vendo que eu comprei essa broa? E os zero carro, né? Aí eu fico aqui, porque como tem ainda... Como mostrar pra você que eu não uso assim açúcar. Então, essas foram minhas comprinhas. Comprei também esse leite, né? Que já tá na vasilha ali. Coloquei. Gente, aqui um pacote de leite desse aqui. É... Como é o nome? R$31,00 e pouco. Eu comprei esse daqui de R$29,00 e pouco. E é isso. Só falta comprar o quê? Café... Deixa eu ver, meu Deus. Café. E carne. Só tempero pronto. Já tem ali. Ali também tem pasta de dente. Comprei sabonete. Comprei os corredores de babeador. É... O absorvente. Já botei lá na gaveta lá. Não é essa coisa assim. Então, é isso. Como vocês estão vendo, graças a Deus. Aí, gente, eu passo uns dois mesmos já, né? Graças a Deus. Ai, gente. Ainda tem um pacote de biscoito aqui que eu esqueci. Que tá lá em cima. Que esse biscoito é pra botar na vasilha. Que eu boto na vasilha. Aqui. Deixa eu botar aqui pra eu botar na vasilha. Porque ele tava em cima do micro-ondas aqui. E aí, tem esse biscoito também doce e biscoito assim. Que às vezes eu bebo assim de manhã com café. Eu gosto de biscoito com café. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Comenta, compartilha, né? E diga o que vocês acharam da minha fraia. Eu amei. Você viu o João dormindo? Onde ele tá ressonando? Eu deixo ele dormir, gente. Eu deixo o meu pequeno dormir. Não vai fazer nada, né? Esse dia eu tava recordando cedo que você ama a mamãe. E deixei ele dormir, né? Então, esse vídeo hoje vai mais cedo pra vocês. Já vou editar pra vocês. Porque depois eu vou pesquisar como é que usa a Itai. Vou comprar umas calabresas. Fazer uma comidinha ali bem gostosa pra nós comer. Se der, eu vou gravar pra vocês verem no próximo vídeo. Nós comemos, certo? Vou comprar calabresas e aquelas calabres de churrasco passar aqui dentro. E agora... Adeus óleo. E óleo é bom, né? Muito bom pra saúde, né, gente? Então, gente, eu... Era doido pra comprar uma Itai dessa. Eu vim o povo lá e frio. Digo, meu Deus, quando eu vou comprar uma dessa? E graças a Deus eu consegui comprar. Deus me abençoou. E só tenho que agradecer a Ele meus esforços, né? Porque a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer. E que venha muitas coisas melhores ainda. Em nome de Jesus. Muitas coisas boas na minha vida que eu creio. Sim, que vai vir. Porque Deus é poderoso. Então, vamos ter fé em Deus. Vamos correr atrás dos seus objetivos. Nunca desista dos seus sonhos. Se alguém não gostar de você, não se importa. O importante é você gostar de você. Quando você fala assim, que você bota o joelho no chão e reza. Senhor, me livra de toda a maldade do mundo e das coisas ruins. Se você tiver algum amigo que afaste de você, que sai de você. É porque é coisa ruim. Porque você rezou, pediu a Deus pra tirar as coisas ruins do seu caminho. Não reclame disso, certo? Então, é isso, gente. Espero que você goste. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Daqui a pouco eu vou acordar meu bebezinho pra ele ver a ifra. E ele vai assistir esse vídeo também, né? Ele vai vir ali dormindo. Tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Gente, vocês acreditam que eu esqueci de dizer o valor, né? Aqui. Eu tava botando feijão no fogo. Já botei feijão no fogo. Já botei o rio no fogo ali. Eu quero fazer um arroz... Um feijão seco. Aí depois eu me lembrei, eu não falei nenhum valor, né? Então, deixa eu olhar aqui. Tá na caixa. Deixa eu procurar aqui. O valor dela, gente, foi R$349,90. Certo? Foi à vista. Não foi no boleto e nem no cartão. Ok? E é isso. Então, tchau. Novamente. Beijos. No coração de cada um de vocês. Eu amo todos vocês. Fica com Deus.